Eu chamo agora, no corner vermelho, representando a equipe da LOMC, Igor Antônio. Eu chamo agora, no corner vermelho, representando a equipe CD Nocaute, no corner azul. E o livro, Leandro. Eu chamo agora, no corner vermelho, representando a equipe CD Nocaute, no corner vermelho, representando a equipe CD Nocaute, no corner vermelho. Eu chamo agora, no corner vermelho, representando a equipe CD Nocaute. Eu chamo agora, no corner vermelho, representando a equipe CD Nocaute. Eu chamo agora, no corner vermelho, representando a equipe CD Nocaute. Boa noite. 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 Boa noite.